No ar, o programa de quem tem Pernambuco na veia. No último domingo, nosso povo foi às urnas para escolher o Pernambuco que quer para o futuro. E eu quero agradecer muito aos mais de 1 milhão e 100 mil pernambucanas e pernambucanos que acreditaram e depositaram sua confiança no nosso projeto. Agradeço de coração cada um dos votos que nos deram a vitória no primeiro turno. Pela primeira vez, Pernambuco escolheu duas mulheres para o segundo turno. É um momento histórico. Além da bancada feminina recorde na Câmara Federal, elas vemos uma senadora e vamos ter a primeira governadora. A população deu seu recado. Chegou a hora das mulheres. Sou coautora da lei Aldi Blanc. Retomei a votação da lei Paulo Gustavo. E fui uma das primeiras a defender o piso salarial para enfermeiros, auxiliares e parteiras. Sei bem. Sou coordenadora da comissão externa sobre a grave situação em Pernambuco devido às fortes chuvas. Sou a única deputada federal representando Pernambuco em Brasília. Não sei. Calma. Não, sei não. Marília. Como deputada, Marília melhorou a vida de milhões de brasileiros. No governo, Marília vai fazer ainda mais pelos pernambucanos. Também está começando o segundo turno para definir quem será nosso próximo presidente. Vivemos um momento muito delicado da nossa democracia. E temos o dever de lutar para derrotar o ódio, as armas, o preconceito e a volta da fome e da miséria. Queremos um país no caminho do amor, do emprego, da comida no prato. E esse país é o Brasil do presidente Lula. É por isso que, com a mesma vontade que vou trabalhar para ser governadora de Pernambuco, vou me dedicar à campanha de Lula para a presidência. E vamos fazer isso como fizemos no primeiro turno, sem agressões e sem mentiras. Com respeito ao povo, discutindo os verdadeiros problemas que afligem a vida de todas as pessoas, principalmente quem mais precisa. Meu bravo Pernambuco, só segue o seu povo, que o som de um tempo novo tá vindo no ar. Carregando a certeza que a gente precisa, sobrando toda brisa que vai te acalmar. O sol da esperança é a luz que nos clareia, Pernambuco na veia com amor e paz. E eu gritando ao mundo cada vez mais forte, que o meu leão do norte agora é com Marília Reis. Marília tem a força da mulher valente, o peito de quem sente, a garra de quem faz. A voz de Pernambuco pra dar vez a gente, eu decididamente sou Marília Reis. Política pra mim é lugar de lutar pelo que eu acredito. E eu tenho fé que juntos vamos vencer as injustiças e devolver à nossa gente o direito de comer três refeições ao dia, de um salário digno, de uma casa segura, com água na torneira e saúde de qualidade. Eu não vou desistir até que os pernambucanos tenham tudo isso de volta. E tenho certeza de que Lula vai fazer o mesmo pelos brasileiros. Pernambuco e o Brasil precisam se reerguer e recuperar a força que sempre tivemos. Vocês, Lula e eu, vamos andar juntos. Vamos ser um exemplo de união pra todo o país. Sempre do lado certo, o lado do povo. A deputada que fez a lei da dignidade menstrual vai ser a governadora do fundo emergencial de um bilhão para combater a fome. A deputada que é coautora da Lei Aldir Blanc vai ser a governadora do Minha Casa Minha Vida Pernambuco. E a deputada que defendeu o piso salarial para enfermeiros, auxiliares e parteiras vai ser a governadora do Água para Todos. O Pernambuco de hoje vai ser o estado forte que sempre foi. Infelizmente, o domingo passado, que deveria ser marcado apenas pela festa da democracia, também nos trouxe a triste notícia da morte de Fernando Lucena, marido da candidata Raquel Lira e pai de seus dois filhos, Fernando e João. Quero aqui mais uma vez externar meus sinceros sentimentos e peço a Deus que conforte seu coração e de toda a sua família nesse momento tão difícil.